O vídeo de hoje é patrocinado por footballteangame.com Um jogo de gerenciamento de futebol gratuito Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio Reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Footballteangame.com, esperamos por você! Salve rapaziada, mais um vídeo do canal galerinha Pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer a atualização do PS 2018 Tá bom galerinha? A gente vai atualizar os jogadores pessoal Isso mesmo, hoje eu vou estar ensinando a vocês a atualizar os jogadores E vou ensinar todo o procedimento Vou deixar o link na descrição deste vídeo galerinha Para vocês entrarem no site e estarem acompanhando tudo o que eu vou fazer aqui Tá bom? Bom, esse procedimento é para quem baixou meu patch Eu tenho vários vídeos no canal aí Vou deixar os links para vocês estar baixando também Fazendo a atualização pelo pendrive E depois a gente vai atualizar através do próprio Xbox Os jogadores no Steam Tá bom pessoal? Assim, eu trago conteúdo gratuito Pessoal, você não vai precisar comprar o pendrive Às vezes ele vem tudo desatualizado Entendeu? Igual o pessoal fala aí Galerinha, a atualização do Infinity Patch 100% ainda não saiu Pessoal, não tem, tá? Como o Infinity Patch que eu trago no meu canal É o melhor que tem por enquanto, tá? Até melhor que o On Fire e o FL Patch O Infinity Patch que quando você baixa os arquivos Ele vem totalmente desatualizado O Infinity Patch dos vídeos que está no meu canal Não vem totalmente desatualizado Tá bom pessoal? É só pouco jogador Então, eu vou ensinar vocês hoje A estar fazendo o procedimento de como atualizar Tá bom? Galerinha, peço a você que é novo Se inscreva no canal Tá? E já, como eu sempre falo Se você for baixar o patch aí Os vídeos no meu canal For entrar aqui no link Que eu vou deixar na descrição também para baixar Tem que se inscrever no canal, pessoal Depois que você se inscrever Você baixa os arquivos, tá? Para não dar arquivo corrompido Beleza? E dá aquela força, galerinha Deixa o like Ajuda a bater uma meta, pessoal De 200 likes, tá bom? Quero agradecer a vocês todos de coração Que Deus abençoe a cada um Bom Pessoal Eu vou estar mostrando para vocês Vou tentar mostrar aqui Na melhor forma, tá? Como vocês já me conhecem Eu sempre estou gravando ao vivo Tá bom, pessoal? E eu estou na luta aí, tá? Então, vamos lá Então, esse aqui é o site Eu vou deixar na descrição do vídeo Espero que vocês estão vendo Então, a gente vai começar A fazer a atualização Eu vou começar pelo Corinthians Então, aqui na setinha Você escolhe o time E aqui você escolhe e fechou, tá? Aí, vocês estão vendo? Eu vou começar a fazer a atualização Colocar o William no Corinthians Então, ele joga no Arsum Vocês estão vendo aqui? Depois, tem o Roger Guedes Tá vendo esse time, pessoal? Aí, caso você não consiga entender Que time que ele joga Você vai apertar aqui embaixo Que vai falar Depois, só volta Então, vamos começar pelo William O William está no Arsum, tá? Então, eu vou ensinar vocês A fazer a atualização aí, tá bom? Vamos lá, pessoal Então, como que a gente faz? Eu já estou aqui no menu Do meu Infinity Patch A gente vai, galerinha Aqui em editar Tá? Esse procedimento que eu estou trazendo para vocês aí É o melhor que tem, tá? Você já faz a atualização Depois que você baixar meu Infinity Patch Que está aí na descrição do vídeo E tem vários vídeos ensinando Como que fazer o procedimento, tá? Então, vamos lá, galerinha A gente vai vir aqui em transferência Certo? Então, eu vou estar ensinando vocês o vídeo Tem muita gente que não sabe fazer isso A gente vai vir aqui, ó Vamos procurar o Arsum, beleza? Achamos o Arsum, galerinha Então, a gente vai atualizar o time de Corinthians Certo? Vamos jogar o William O William no Corinthians, pessoal Vamos procurar o William Vamos lá Cadê o William? Pera aí, pessoal Estou procurando Às vezes já até passei, galerinha E não vi Vamos lá de novo Vou passar devagar Aqui, pessoal, ó Então, eu vou estar mostrando para vocês Ali, vai estar aparecendo ali no cantinho Vocês estão vendo? O William Eu vou mexer aqui um pouco na câmera Eu só peço desculpa para vocês aí Mas é assim mesmo, galerinha Eu gravo assim, tá? Dá uma força Se inscreve no canal Beleza, pessoal? Vamos lá Ó, então a gente vai apertar Igual eu falei para vocês lá A gente vai apertar o A E a gente vai transferir Vocês estão vendo lá? Transferir para outro time Trocar com outro time Não, pessoal A gente vai transferir Então a gente vai colocar em transferir E agora a gente vai colocar no time de Corinthians Pronto, pessoal O William foi para o Corinthians Certo? Beleza Então aqui Jovem Agora, pessoal Vou tentar mostrar para vocês no celular Ó Eu transferi o William Beleza? Espero que tenha tanto para vocês Agora a gente vai transferir o Roger Guedes Só que eu não consigo entender Que time é esse Então eu vou clicar aqui Ó Para a gente Vai mostrar aqui Tá vendo? Então esse site eu vou deixar para vocês aí Tá bom, pessoal? Ó Deixa eu ver Aqui, pessoal Ó O Roger Guedes Ele é um time É um time da China Pessoal É um chá Então eu vou procurar esse time com vocês aí Tá? Então a gente vai procurar o Roger Guedes agora Então vamos lá Então a gente vai ter que vir Time de China, pessoal Vamos ver aqui Time da China Time da China Bom Aqui Beleza Agora eu vou pegar o celular, pessoal Porque nem eu consigo entender esse nome de China, tá? E... Vamos lá Vamos lá É... Xandong Vamos ver, pessoal O pessoal está me mandando mensagem aqui, galerinha Peço desculpa para vocês, pessoal Eu preciso... Deixa eu tirar aqui Eu preciso bloquear o grupo por enquanto, pessoal Porque a galera me chama no grupo Que eu tenho... Está na descrição do vídeo também, pessoal Para ajudar a baixar o pet, tá? Vamos lá Continuando Até me perdi aqui, galerinha Vamos lá Xandong Xandong Eu acho que é esse aqui É esse mesmo, pessoal Olha lá Esse mesmo Então, galerinha Vocês estão vendo que o Roger Guedes Eu já estou até vendo ali Então agora a gente vai fazer Atualização do Roger Guedes, pessoal Aqui Beleza? Roger Guedes, ok A gente vai transferir para o outro time Eu vou ensinar também, pessoal Que às vezes o time vai ficar cheio Então a gente vai ter que dispensar o jogador Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Ó Ó Vocês estão vendo, pessoal? Ó, eu não consigo transferir o Roger Guedes Ó Ó Olha lá O que eu faço, pessoal? A gente volta Certo? Ó A gente volta, pessoal Eu vou ter que procurar de novo Então a gente vai fazer o seguinte A gente voltou tudo, tá? Aí eu vou no Corinthians agora, pessoal O Otero Eu acho que ele está no Atlético, pessoal Se eu não me engano Então, ó Ô meu Deus Cadê? Vamos lá, pessoal Aqui, ó Corinthians, galerinha Então Eu vou no Otero Porque o Otero Ele está no Ó Vou transferir ele para outro time Transferir ele para outro time Ele está no Galo Pelo que eu vi, pessoal Então eu vou vir aqui E vou jogar ele no Atlético Mineiro Transferir? Sim Ok Beleza, pessoal Deixa eu ver quem mais aqui, galerinha Aqui eu não lembro, pessoal Lucas Piton Eu preciso só lembrar dos jogadores Que saíram do Corinthians, pessoal Preciso Deixa eu ver Camacho Vitor Léo Caique Raul Augusto Rony Xavier Bom Vamos lá, pessoal Então A gente vai transferir o Roger Getz Para o Corinthians, tá? Vamos lá Vamos lá Então, pessoal Vou estar procurando aqui, galerinha Vamos lá Time da China de novo, pessoal Vocês estão vendo? Aqui Deixa eu até gravar o nome na cabeça Aqui, pessoal Beleza Então, galerinha Agora a gente consegue Quer ver, ó Roger Getz, pessoal Vai mostrar ali Para vocês estar vendo Olha lá Agora Eu vou conseguir transferir Trocar Transferir para o outro time Agora eu vou escolher o Corinthians Olha lá Transferir o Roger Getz para o Corinthians? Assim Pronto, pessoal Então Vocês viram que a gente Transferiu dois jogadores Certo? Só que Eu vou ter que voltar no Corinthians Pessoal Que eu vou ter que dispensar mais os jogadores Que tem o Renato Augusto Então O que eu vou fazer aqui, pessoal? Nesse site aqui Vocês conferem lá A transferência Conferem o time do Corinthians Se não tem algum jogador aqui, pessoal Vocês Puxam lá o time completo do Corinthians Na internet E veem quem saiu Tá? Como eu só estou fazendo Para vocês aqui, galerinha Um exemplo O que eu vou estar fazendo aqui, pessoal? Eu não sei Quem saiu Estou ensinando vocês a fazer a transferência dos jogadores Tá? Então eu vou dispensar alguém aqui, pessoal Eu não sei Camacho Nem sei se o cara joga no Corinthians mais Ângelo Pessoal Eu vou dispensar Então o que eu faço? Eu aperto o A Ó Trocar o contritivo? Não Eu vou dispensar, tá? Eu vou tirar ele daqui Tá bom? Beleza Agora Vamos procurar o próximo jogador aqui, galerinha Vamos lá A gente volta aqui Então a gente colocamos o Roger Guedes E o William Certo, galera? Deixa eu ver quem mais aí Eu acho que é o Renato Augusto, pessoal Eu sou palmeirense Então eu fico vendo na internet Estou ensinando vocês a fazer o procedimento, tá? Vamos lá Ó Carlos Miguel Ele é do Internacional, pessoal O goleiro aqui Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Tá vendo? Ó Vocês vão fazer na contratação Mas a gente vai no Renato Augusto, tá? Ó Vocês estão vendo que eu não sei que time que ele tá? Então eu clico aqui, ó Ó Tá vendo? Beleza Agora a gente vai estar vendo, galerinha Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui, pessoal Ó Ele tá no time da China Ó Juan da China Meia Vamos lá de novo, galerinha Então agora a gente vai lá pra China de novo Bom Juan Tem que achar um negócio de Juan Eu acho que é esse aqui Deixa eu ver se eu vejo o Renato Augusto ali Não, não sei se é esse, galerinha Deixa eu pesquisar aqui de novo, pessoal Vamos olhar no celular Com ovo Com ovo Pessoal, eu não enxergo direito, galerinha Eu vou estar dando uma olhada assim pro olho Pra mim ver se eu consigo achar o Renato Augusto, pessoal Até bati na câmera Vamos lá, galerinha Eu acho que não é esse time não, pessoal Vou ver de novo, galerinha Vou estar mostrando pra vocês aí, ó Pra vocês entenderem, ó Ó Ó Ah, pessoal Me desculpa, ó Aqui, ó É bem Bem de Bem de Guam, pessoal Eu tô Bobiando aqui, pessoal É esse aqui, ó Olha lá o Renato Augusto Tá vendo, pessoal? Então é eu que li errado Peço desculpa aí Vamos lá, galerinha Continuando o vídeo Renato Augusto Cadê? Vamos, Renato Augusto Aqui, pessoal Vou deixar pra vocês Tá vendo? Tá vendo ali, ó Renato Augusto Então Transfere pro Corinthians Transfere pra outro time? Sim Vamos lá Gente, vem aqui Sim E assim, pessoal Consequentemente Vocês vão fazer a atualização É lógico, galerinha Eu não vou fazer tudo Porque o meu vídeo vai ficar muito grande Eu tô ensinando a vocês Tá vendo? Ó Eu vou voltar agora aqui Ó Então Vocês tem que pegar com calma E fazer a atualização Nessa casa Deixar seu pet Perfeito, galerinha 100% Tá bom? Então eu tô voltando aqui Ó Então tem um goleiro Do Corinthians Lactar Internacional Você faz a transferência Tá vendo? E vai continuando Ó Aqui, ó Goleiro eu pulei Ó Tá bom? Então beleza, pessoal Agora Eu já sei Que eu Vamos fazer a transferência De outros jogadores, pessoal Ó Eu vou jogar o Messi Vamos lá, pessoal O Messi Deixa eu ver esse aqui Ó O Messi a gente vai jogar no Manchester Ó Vamos lá, pessoal O Messi E Mesma coisa, galerinha Transferir pra outro time Não O Messi é um PSG, galera Foi mal Ó Beleza Agora vamos achar o PSG, galerinha Ó Aqui Eu sempre erro, pessoal Deixa eu ver Eu não lembro Vou ficar procurando aqui Acho que tá por aqui Ó Ou não, né? Não Vamos procurar Ah, é aqui Não, não é aqui, pessoal Não, é aqui Acertei Vamos lá, ó Vou transferir ele pro Paris, né, galera PSG Ó Pronto, pessoal O Messi foi pro PSG Certo, galerinha? Cristiano Ronaldo, pessoal No Barcelona É Do Real Madrid, né? O Cristiano Ele tá no Manchester Certo, pessoal? Então Vamos lá de novo Vamos lá Vocês tão vendo, pessoal? Agora eu vou lá no Cristiano Ronaldo Cadê? Ou eu até atualizei Nem sei, pessoal Já joguei ele lá Ele não tá aqui Peraí, pessoal Vou olhar lá Porque eu acho que eu já joguei ele lá, galerinha Eu não tô lembrado Vamos lá, pessoal Continuando aqui Vamos procurar aqui Pra ver se eu já não joguei ele Que eu não tô lembrando, galerinha Não tá Cristiano Ronaldo Cavani Não, pessoal Nossa, galerinha Será que eu tô gravando Eu passei ele pra vocês E não vi, mano Cristiano Ronaldo Do Barcelona Do Do Real Madrid, né, pessoal? Não tô tão enganado Deixa eu checar, pessoal Na Chuisco Nossa, galerinha Vocês acreditam que eu não sei Onde que eu enfio O Cristiano Ronaldo, pessoal? Sinceramente Eu não sei onde que eu enfio O Cristiano Ronaldo, galerinha Eu devo ter mexido aqui E não sei onde que eu enfio O Cristiano Ronaldo, pessoal Eu não sei se eu mandei ele Pra algum time errado Porque eu fico mexendo Com a atualização, pessoal E às vezes eu confundo os times Entendeu? Bom, galerinha Então, é isso aí Agora Eu vou estar mostrando pra vocês Ó, a gente fizer uma transferência Certo? Vou voltar aqui Ó Vou colocar Em jogadores, tá? Deixa eu ver Vamos lá Ele tá O jogador Ó Eu vou colocar aqui Ele qualquer Vamos por lá Do Corinthians, pessoal Pra gente fizer uma transferência Certo? Bom Roger Guedes Vocês estão vendo aqui Certo, pessoal? Eu vou apertar em cima dele Vocês estão vendo aqui Ó Configurações básicas Habilidade Aparência Evite da torcida Aqui vocês Vocês mexem Algumas configurações Que vocês quiserem Tá vendo? Então tá lá Galerinha Ó Roger Guedes É O Renato Augusto Tá onde? Cadê o Renato Augusto? Aqui, galerinha Renato Augusto Pessoal Fizer uma transferência Dos dois Não Esse aqui não é Esse aqui é o Raul, galerinha Ô meu Deus Aqui, galera Desculpa aí Renato Augusto Tá aqui, tá vendo? Agora Deixa eu ver Que eu quero mostrar Uma coisa pra vocês, galerinha Deixa eu ver Deixa eu ver se eu lembro Aqui, pessoal Fime, técnico, vocações Transferências É Times Deixa eu ver Vamos ver uma coisa Espera aí Corinthians Aqui, galerinha Então, o que que eu fiz? Vamos supor Você transferiu Todos os jogadores Certo? Aí você vai em Teams E você vem aqui Número Vocês estão vendo? Então, ó Vamos supor Um exemplo, galera Eu não sei Entendeu? Eu sou palmeirense Eu não sei que Qual o número Que o Roger Guedes joga No Corinthians Vamos imaginar Que seja Vamos imaginar Que seja Não sei, pessoal Eu acho que é 77 Não lembro, pessoal 77 é alguma coisa Eu vou dar um exemplo A gente clica nele Aqui Tá Ó Tá vendo que eu tô descendo? Eu vou trocar ele Com o Jô O número dele Com o Jô Então, o Roger Guedes Ficou com o número 77 E o Jô pulou pro outro número Depois vocês arrumam, pessoal Porque se vocês descem aqui, ó Tem a sequência de número vazio Tá vendo? Ó Vocês estão vendo? Então, o que que eu fiz? Troquei o número do Jô O Roger Guedes tava com 16 E joguei o 77 Pro Roger Guedes Tá bom, galerinha? Então Aí vocês fazem a sequência das atualizações Só o Cristiano Ronaldo Que eu não sei o que Enfim ele, pessoal Provavelmente Enfim ele algum time Que eu não lembro Do que eu coloquei Tá? E Aí a gente faz Atualizações dos times Agora Depois você salva, pessoal Eu não vou salvar Tá? Porque Eu preciso fazer a atualização Bonitinha, né? Então tem a Cristiano Ronaldo Nesse ano que eu fiz A Cristiano Ronaldo Tem que saber Tá? Então eu não vou mexer aqui Eu vou tentar sair É Voltar? Sim Ah Salvou, pessoal Eu vou ter que arrumar tudo depois Mas Depois eu vou estar acertando Porque Eu sei que como eu tô gravando vídeo Pra vocês de atualização Pessoal Entendeu? Provavelmente eu escuro tudo E começo tudo de novo Então, ó Vou estar mostrando pra vocês Lá como que ficou Lá no Como se fosse jogar, galerinha Tá? Ó Tá aqui Deixa eu estar arrumando Aqui pra vocês Tá vendo melhor, pessoal Beleza, pessoal Vamos lá Então, ó Vou pegar, ó O Corinthians Cadê o Corinthians? Toda vez eu passo O Corinthians, galerinha E aqui eu vou pegar quem? O Real Madrid Eu não sei onde que fio Sei lá onde que fio Eu vou pegar o Barcelona Então, galerinha Como vocês estão vendo ali, ó O William Já tá no time do Corinthians lá Tá vendo? Vou estar mostrando pra vocês aqui, galera A tatuagem do Juan O William já tá aqui Tá? O Renato Augusto Provavelmente tá lá na reserva Então, quando vocês acertam o número, galerinha O jogador fica titular, tá? Ó Roger Guedes, galerinha Ó Tá aqui E o Renato Augusto Talvez eu esqueça esse cara Eu nem sei se ele já tá lá, pessoal Eu acho que não Não tá Então a gente vai procurar o Renato Augusto Que eu não sei onde ele tá aqui Que eu não É duro, galerinha Não enxergo direito, pessoal É duro, né? Caramba, tá? Cadê o Renato Augusto, mano? Aqui, galerinha Ele é meio de campo Mas eu vou jogar aqui pra vocês verem Tá lá, pessoal Vou estar iniciando aqui pra vocês Tá vendo O William e o Renato Augusto No Infinite Pet Já Eu fiz um pouco de atualização, pessoal Igual eu falei pra vocês Vou deixar aí no link Na descrição aí O site pra vocês entrarem Galerinha Eu vou baixar um Facebook aqui Tá? Vou deixar aí na descrição O site pra vocês entrarem Tá bom, pessoal? E vou estar mostrando aqui Os jogadores Como que ficou, galerinha Pra vocês estarem vendo aí Eu só deixo o volume baixo Por causa desses outros Galerinha Deixa o like, tá? Ajuda a bater uma meta de 200 aí, pessoal E se inscreve no canal Pra você estar Baixando os arquivos aí Porque se você não se inscrever Dá errado, tá? O arquivo corrompido Tá bom? Bom Tá iniciando aqui Vou estar mostrando pra vocês Olha lá, pessoal Agora tem Roger Guedes Eu atualizei o time do Corinthians Pessoal, eu só me chiquei O time do Corinthians Tem que atualizar todos, tá? E outra coisa, galerinha Olha o Roger Guedes aqui Conteúdo gratuito, né, pessoal? Vocês não pagam nada Vocês precisam comprar pen drive O Infinity Patch O gráfico é bem bom A narração dele é ótima É melhor do que o On Fire E melhor do que o Infinity Patch, pessoal Porque eles são bons Só que tem que pagar, galera Entendeu? Corta pra dentro Tá lá, pessoal Vou mostrar pra vocês Nossa, que golaço Olha Olha o Willian, pessoal Toque do Willian, galera Acabou de ir De fazer o processo de Corinthians Olha lá, galera Então, é isso aí, pessoal Ensinei você Está fazendo atualização E... Galerinha Não tem coisa melhor Que você Baixar o patch Gratuito, pessoal Os uniformes estão Atualizadinho Entendeu? E você mesmo Fazer as transferências Aí na sua casa Sem pagar nada Sem gastar O máximo Que eu peço a vocês, galerinha Pelo trabalho Que eu faço Pelo esforço, galerinha Se inscreve no canal Pra ajudar a gente E deixa o like Tá bom? Então, tá aqui, pessoal Vou deixar O link Na descrição do vídeo Pra você entrar E fazer atualizações Dos jogadores Que você quiser E deixar o seu PS 2018 Totalmente atualizado 100% Galera Fiquem com Deus Obrigado por ter assistido o vídeo Até o final E até a próxima, pessoal Valeu Fui